Olá! Começa agora o Diocese em Pauta, com os principais destaques da semana. 22 ordenações de diácono permanente aconteceram no último sábado, dia 10 de agosto, na Catedral de Moarama. E uma no domingo, dia 11, na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Brasilândia do Sul. As celebrações foram presididas pelo Bispo de Ocesano, Dom Frei João Mamede Filho. E foi marcado de profunda espiritualidade e emoção, refletindo o compromisso dos novos diáconos em servir a comunidade e a igreja. Para nós é um momento de gratidão e é o sentimento que a gente chegou àquilo que a vocação de Deus nos chamou. E a gente deve muito às famílias nossas, principalmente às nossas esposas, né? Às quais nós deixamos nossos lares, fazemos esse renúncio, principalmente, para algo bem maior e é algo que também as famílias estão hoje completando conosco, é essa dádiva, né? A graça de Deus está mais nessa ordenação e sem ela a gente realmente não tinha condições nenhuma de chegar. Primeiro, o diácono é o homem que nasce do meio do povo, está no meio do povo e conhece, portanto, a sua realidade. O diácono é aquele homem que vai trabalhar no auxílio da comunidade, junto ao seu parco, sempre com a obediência, sempre respondendo ao seu chamado, né? Cumprindo sempre na obediência aquilo que é proposto a ele fazer. Agora é o momento Revista Informativo de Acesano. E quem falou sobre a revista do mês de agosto, essa semana, foi o diácono Adriano Pereira Lopes, assessor eclesiástico da Pastoral Familiar. Eu quero falar com vocês especificamente sobre essa vocação que nós estamos celebrando no segundo domingo, que é a vocação paterna, né? O pai, a figura do pai na família. E eu escrevi um artigo para o Informativo de Acesano desse mês, tratando justamente sobre esse tema. E eu faço a você, então, um convite para que você procure na sua paróquia ou mesmo no site da Diocese de Moarama, né? Acesse lá e veja esse informativo, que eu tenho certeza que vai ajudar muito você a entender melhor o que a gente está celebrando nesse mês vocacional. A você, especialmente, que é pai, né? Para você poder ajudar, para ajudar você a entender um pouquinho melhor qual é a sua vocação de pai. Essa missão tão bonita que você recebeu de Deus e que você pode exercer ali dentro da sua família, né? Sendo, para o seu filho, a figura de Deus na vida dele. Deus abençoe a vocês. Nesse mês vocacional, vamos trazer alguns testemunhos vocacionais. E o primeiro será do padre Márcio Leandro. Vamos assistir. Bom, meu testemunho vocacional começa no sítio, né? Quando eu morava, indo para São Lourenço, numa escolinha onde eu morava, nas Três Vendas. E ali eu comecei a minha caminhada de igreja, né? Minha família me batizou, isso eu agradeço muito meus pais. Mas os outros sacramentos eu mesmo que busquei por conta. Então, sempre fui um homem da igreja. Quando eu mudei para Cianorte, então, eu comecei a trabalhar no Planalto, que fica em frente ao santuário. E lá eu conheci um amigo meu, chamado Renan, que me convidou para participar do grupo da Pastoral da Adolescente. E aí, nesse grupo, então, eu comecei a desenvolver a minha espiritualidade. Em 2013, o padre Clóvis veio para o santuário fazer um encontro inaciano, né? Que é uma espécie de retiro de silêncio. E eu fui, justamente, desse encontro inaciano porque uma mulher, uma menina que eu gostava, também ia fazer. E eu vendo que ela fez a inscrição, eu também fiz a minha inscrição. Porque a minha intenção, justamente, era terminar esse retiro, esse encontro e chamar ela, convidar ela para namoro. Dizendo que Deus tinha tocado o meu coração naquele retiro, que era para falar com ela para namorar. E foi aí que Deus me deu essa rasteira. Porque, na meditação de Lucas, capítulo 5, versículo 10, que é o versículo do meu chamado, não tenhas medo. Quando nós fomos partilhar isso na sala, né, de meditação, o padre Clóvis ia para lá e para cá. E ele parou na minha frente, apontou o dedo para mim e disse, não tenhas medo, jovem. E aquilo, eu senti um aperto no coração, tal como vai dizer Santa Teresinha, tem coisas que não tem como se explicar em palavras. É só vivenciando o momento. E foi isso que aconteceu comigo. E para melhorar ou piorar a situação, quando eu cheguei em casa, que eu ligo a TV, a primeira coisa que o Papa Francisco fala, porque ele estava no Brasil em 2013, foi, não tenhas medo, jovem. E naquele momento, então, eu dei sim para entrar no seminário. Falei com os meus pais, meu pai me apoiou desde o início, mas minha mãe ficou um pouco relutante, dizendo que queria ter netos, né? E hoje ela tem vários netos pelo meu ministério, pelos filhos espirituais que eu tenho. O Boletim de Ossésio em Pauta fica por aqui. Não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber as notificações de novas publicações, além de curtir e compartilhar nosso conteúdo. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!